Fala galerinha, bem-vindos a mais um vídeo, vamos lá de ranqueada hoje. Vamos ver se a gente upa esse nível aí antes de sair o Zoroark aí, o Pokémon Scarlet na esquina. Vamos ver se a gente garante esse Mestre 1600 logo. Tô jogando de Dodril, né, que eu tô gostando aí desse foco que ele tem em fazer ponto. Tô achando mais tranquilo jogar com ele porque dá pra ser bem presente, né, dá pra fazer uma boa diferença, né. Não é um Pokémon tão fácil de jogar, né, você tem que mais ou menos pegar a manha, né, das skills dele, né. São skillshots aí, né, que você tem que buildar velocidade, etc, mas pra mim tá recompensando. Tô conseguindo bons resultados com ele, jogando totalmente solo, né, solo quill, né. Opa, errei tudo, hein. Vou terminar esse gank aqui, esse head aqui, vou aparecer talvez, acho que no bot, viu. Vamos ver o que a gente faz aqui. O nosso top tá bem, bem pra trás, né, então vamos ver o que tá acontecendo aqui. Já vamos empacotar alguém, se ela quiser ir embora. Vamos pontuar, né. Sempre bom fazer um pontinho. Cadê o... Ó o cachorrinho, ó. Ai, errei. Errei, mas vai dar. Ai, vai dar. Não vai, não. Não vai. Ai, corri. É, esse riozinho dela é chato, viu. Vai, fio, me ajuda. Ai. Fui, 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 fui. Ó, chegou o Abisol. Chegou, chegou, chegou. Vou ver se eu consigo dar counter gank. Bom, tá bom, né. Deu pra segurar. Vou lá voltar pra minha jungle aqui. Entreguei os pontinhos que eu fiz. Devia ter acertado aquele bico-broca no... No Nine Tales, mas... Não, não tive uma mira na hora pra fazer certo. Vamos voltar aqui. Vamos ver se eu consigo pegar ele agora. Nossa, que chato, velho. Opa! Olha, voltou. Mata. Vai, bate, bate. Tá com medo de bater, fio? Bora, bora. Vou levar isso aqui de... De encosto. Vou lá fazer meu head. Antes que aquele sapo vai roubar. Aquele sapo vai roubar meu head. Já tô vendo. Ele acha que ele vai roubar, né. Eu vou chegar doido lá. Filha da mãe roubou. Filha da mãe. Mas tem que ser mesmo, né. Tem que ter um ladrãozinho. Agora você se vira aí. Você pegou o head e você se vira com eles. A Clunfibble tá perdidaça aqui, ó. Vou aparecer aqui. Ah, filha da mãe. Filha da mãe. Esse negocinho, essa gravidade é chata. Chata essa gravidade. Toma, dá bicada nele. Dá bicada. Ah, eu não quero morrer, não. Não quero. Não quero morrer. Cadê? Cadê o Charmeleon aqui pra ajudar? Não tá querendo, né. Não tá querendo jogar com o time. Vou fazer o blue. Fica tranquilo. Tomara que não tenha ninguém escondido no mato aqui pra me pegar. Eu já subi lá em cima. Subir lá embaixo não dá, né. Vamos subir lá no objetivo. Porque a Jeripoca vai piar aqui já já. Ó, o Slowbro tá segurando bem ali. Vou esperar eles gastarem a... Nossa, mas eu fiz uma besteira enorme. Enorme, enorme, cara. Eu não vi a Clefairy ali. Eu fui pular. Dei de cara na gravidade, velho. De cara. Charmeleon. Você vai ajudar no objetivo aqui, brother? Ou você vai ficar aí embaixo? É... Real, mais um jogo aí que eu... Tem um brisano. Ai, esse choquinha é chato, viu, cara. Vai pra lá, chatice. Aê, chegou o Charmeleon. Cadê? Vou empurrar esse bicho aqui? Boa, Charmeleon. Boa. Deveria ter vindo antes, né? Mas... Fazer o quê? Cadê? Tem uma frutinha do Conde pra gente aqui, não? Dá pra empurrar mais? Não quero morrer. Só não quero morrer. Vou voltar no meu Head lá agora. Antes que venha um Gatuno, né? De novo. Porque o Dodril sem Head não é a mesma coisa, cara. Dodril com Head é outra história. Vou subir já. Vou subir. Vou subir. Aguenta aí. Vamos. Toma. Toma. Cadê? Mata. Ai, faltou dano. Faltou dano. Bate, Charizard. Deixa pontuar não, velho. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Infelizmente ali faltou um daninho. Eu também não tô com tanto nível. Peguei nível 9 agora, né? Vou começar a ver se eu passo mais umas pontuaçõezinhas agora, mas random, se eles derem um tempo, né? Porque estão no top de novo enchendo o saco, cara. Os caras estão fazendo muita pressão. Muita pressão mesmo. Vamos ver se eu consigo dar um Counter Gun. Sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. Eles se aproveitam que estão com aquela Fibu atrás, né? Ó, já tá voltando o objetivo aqui de novo, cara. E a gente ainda não conseguiu abrir esse espaço pra gente conseguir jogar. Eles estão perdidos aqui. Eu vou ver se eu pontuo esses 40. E depois eu subo lá, cara. Tô com muito ponto aqui. Eu não vou ficar brigando lá em cima pelo objetivo, não. Pra depois perder. Sendo que a gente nem... Sai, filho. Nossa senhora. Veio dois aqui, tá bom. Se tem dois aqui embaixo, significa que tem menos dois lá em cima. Esse Charizard gosta desse objetivo aqui. Fez aqui, né? Vou voltar lá em cima. Pra ver se a gente consegue dar esse Counter. Mas lá no Regilieck não tem ninguém. Então eu não vou também monetear a cara lá, não. Vou esperar pra ver se abre um espaço aqui pra eu poder ultar. Então lá em cima. Vamos ver se a gente pega. Peguei, 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 peguei. Peguei. Pontua, pontua que é nóis. Boa, boa. Nine Tails tá querendo ir aonde, filho? Tá querendo ir aonde? Não entendi ainda. Mas também não vou ficar trocando com ele, não. Vamos fazer um cover aqui. Boa. Ah, outra não, velho. Para de encher o saco. Tá ótimo. Tamo com 30. Provavelmente eu vou ébrotar ali embaixo. Vou ir contra o fluxo aqui. Porque fica mais fácil da gente pontuar. Provavelmente não tem ninguém aqui. Deixa eles lá em cima brigando. Aí eu faço um cover aqui pro Charizard. Olha lá, tá chegando. Aqui não. Aqui não, rapaz. Deixa os caras pontuar. 50 aí, tá ótimo. Tá ótimo. Ih, Nine Tails. Eu sei que quis crescer aqui, mas... Vai ser complicado. Ah, tem um abissol ali. Eu não vi. Tem um abissol, eu não vi. Ah, eu vou pra cima dele. Eu vou. Eu vou pra cima dele. Eu vou. Ó, Clofibro ali. Pega, 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 pega. Nossa senhora. Mas errei, mas errei de vesguice. Fugir você não vai. Peguei. Peguei. Pega, 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 pega. Ai. Ai, ai. Nossa, não morre não. Não morre não. Aê, boa. Boa, boa, boa. É nóis, é nóis, é nóis. Aqui você não estoura não. Aqui você não estoura não. Pega, pega. Aê, boa. Maravilha, maravilha. Só fechar agora. Eu dou cover, eu dou cover. Ai, sai. Sai, chatice, sai. Sai, chatice. Vou entrar lá que nem um doido, ó. Eita. Out, out. Segura a ult. Toma. Boa. Tem que fazer, tem que fazer isso aqui. Vou ficar aqui até morrer. Vou ficar até morrer, vou ficar até morrer. Boa. Vamos, vamos pontuar. Agora tem que fazer essa pontuação aqui estourar. Ó, peguei. Ai. Nossa senhora, falou, falou. Tem que fazer isso aqui em primeiro lugar. Aproveitar o buff. Ah, não. Sai, chatice, sai. Ai. Não acredito, velho. Acabou o buff bem na hora, mano. Mas tá bom. A gente vai poder ganhar essa aqui tranquilamente. Fiz a minha parte. Acho que deu pra pontuar bastante. Dei cover. Ajudei o pessoal a fazer o objetivo. Vai ser um videozinho legal aí pra gente colocar, né? Pra ter ideia das partidas diferentes, né? Às vezes a gente pega uma partida mais fácil. Às vezes uma mais difícil. Essa daqui foi uma um pouquinho mais fácil. E o time ajudou bastante, né? Acabaram até se rendendo o time adversário. Vamos ver quanto eu tô de ponto aqui. Só pra dar um follow-up aí pra vocês. Mas acho que eu tô com 1.450 e uns quebradinhos. Vamos ver agora, tá? Vamos ver o que a gente fez. Quantos pontos a gente fez. Ó, fizemos 90. Não fizemos muito, não. Pensei que eu tinha feito mais, viu? Mas tá bom. Demos aí 11 assistências, né? Na questão do dano 65k, tá bom? Não foi ruim, não. Fizemos a nossa parte. Garantimos a vitória aí. Vamos ver a pontuação. 1455, é isso mesmo. Então, beleza. Fica aqui esse videozinho aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vou pro próximo agora. E vou postar aí pra vocês. Um abraço.